Olá, queridos amigos, o livro de Oséias é uma revelação contundente de que o Deus misericordioso do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Ao longo desses últimos dias, estudando esse livro, vimos como Deus sai em busca de seu povo perdido, como um pastor que procura uma ovelha rebelde. A própria vida do profeta Oséias foi uma dramática amostra sobre o amor e a bondade de Deus e seu último capítulo registra uma síntese do apelo comovente que foi dirigido ao povo, reiteradas vezes ao longo do livro. Em poucas palavras, deixa três recados. É tempo de reconhecer o pecado e voltar ao Senhor? Aquele que se arrepende genuinamente em tempo de oportunidade pode ter certeza de que receberá perdão e não há como ficar para sempre no vale da indecisão. A insistência na indecisão já é por si só como a decisão de rejeitar o apelo final de Deus. As palavras finais do profeta detalham essas realidades. O início do capítulo traz a primeira parte do último convite de Deus. O chamado é comovente. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade. Aceita o que é bom. E em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Versos 1 e 2. Era hora de apelar pela última vez ao coração do povo e Deus o faz de forma muito solene e com uma sensibilidade que Oséias compreendia bem por tudo o que passou com sua infiel esposa. Essa era a última chance de voltar. Não haveria outra. A síntese das repreensões e apelos de Deus revela o que havia em seu coração. Amor profundo pelo povo rebelde. Após usar todos os recursos ilustrativos e retóricos à disposição, o Senhor apenas apela mais uma vez. Ele diz, volta. Aqui fica claro que Deus ama o pecador, mas não pode salvá-lo em sua persistente condição de rebeldia. Mas, será que Deus estava mesmo disposto a perdoá-los depois de tudo o que eles haviam feito? Deus os aceitaria depois de toda a prostituição, idolatria, arrogância e desprezo por Ele e por Sua palavra? A resposta é um contundente sim. Deus garantiu que quem chegasse até Ele com o coração quebrantado recebia a perdoa. Veja o que está escrito. Curarei a sua infidelidade e eu de mim mesmo os amarei porque a minha ira se afastou deles. Verso 4. No verso 8, o Senhor confirma. Ó, Efraim, que tenho eu com ídolos? Eu te ouvirei, cuidarei de ti, sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Haveria restauração completa se houvesse conversão genuína. Assim é o gracioso e justo amor de Deus por todos nós. Deus mesmo proveu o necessário para a nossa conversão, mas é preciso aceitar e vivenciar a sua graça. Só assim o pecador errante reencontra o caminho da paz e volta para o Pai e poderá finalmente receber a vida eterna. O último verso do capítulo traz também um detalhe importante sobre as oportunidades dadas pelo Senhor ao Reino do Norte. Por mais que o Senhor os amasse, o tempo de sua oportunidade havia chegado ao fim. A decisão estava com eles, mas não teriam toda a eternidade para se decidir. Diz o final do livro. Quem é sábio, que entende estas coisas. Quem é prudente, que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andaram neles, mas os transgressores neles cairão. Verso 9. As palavras do profeta tinham o poder de conduzir aquele que salva, mas também condenariam aqueles que decidissem permanecer em idolatria contra o Senhor. Apelando à razão, Deus estava se dirigindo ao povo novamente com seu bom e velho conselho. Escolham a vida. Escolham a vida. Escolham a vida. As palavras divinas atravessam os séculos do grande conflito entre o bem e o mal e chegam até nós com três importantes lições. Primeira, Deus diz ao seu povo hoje, quando estamos tão perto de nosso encontro com Ele, volta, Israel, para o Senhor teu Deus. Volta. Volta, povo do Senhor. Segunda, Ele garante que os genuinamente arrependidos não ficarão sem perdão e misericórdia. Sararei a sua infidelidade e eu tenho ouvido e cuidarei dele. Três, finalmente, Ele nos convoca a tomar a mais sábia das decisões, que é perseverança e os caminhos, pois os caminhos do Senhor são retos. Amigo, que diferente de Israel, eu e você sejamos fiéis ao Senhor. comprometidos com sua palavra e favorecidos por sua presença. E assim, amigos queridos, terminamos o nosso estudo do livro de Oséias. Fizemos isso nos últimos 14 dias. Amanhã, começaremos o livro de Joel, que é um pequeno livro, mas muito importante. Lembre-se que estes vídeos são apenas um complemento, importante mesmo. é você todos os dias ouvir a voz de Deus. Que o Pai Celestial abençoe você e a sua família. os dias amuses para se fornecer o hoje. Amuse